O convívio social não pode ser considerado inimputável. Aqui eu deixo bem claro para vocês que só será considerado inimputável aquela pessoa que não tem contato com a civilização, aquela pessoa que não está aculturada, porque é o índio aculturado, não pode ser considerado inimputável. Desenvolvimento mental retardado, já é diferente. Desenvolvimento mental retardado é o caso dos surdos mudos, que não conseguem se comunicar, e os oligofrênicos, o que é oligofrenia? Pouca capacidade intelectual, são aqueles que têm que ir muito baixo. Bom, se um dia você quis saber sobre o que é um débil mental, um imbecil, um idiota, hoje você sabe que eles são classificados como oligofrênicos. Embora ele tenha, vamos supor, 20 e poucos anos, a idade mental dele é de 7, é de 10, é de 14, conforme o caso. Então, tanto os surdos mudos, e atenção àqueles que não conseguem expressar a sua vontade, que aqueles que conseguem expressar a vontade, aqueles que conseguem se comunicar, aqueles que conseguem ler, aqueles que usam a linguagem do sinal, não são inimputáveis. Beleza? E os oligofrênicos, tanto os débil mental imbecil e idiotas, são também considerados inimputáveis. Lembrando que débil mental imbecil e idiota é aquele que, embora já tenha uma idade superior a 18 anos, tem um desenvolvimento mental retardado, em virtude de uma doença mental, que o faz ter um raciocínio de uma criança de 5, de 7, de 10, de 14, conforme o caso. Bom, critério de aferição da inimputabilidade. Agora sim, Jean, vamos lá. Nessa questão do critério da aferição, que é muito importante. Bom, nós temos esse critério no artigo 26, capítulo do Código Penal. E a regra geral é que é utilizado o critério biopsicológico. É utilizado o critério biopsicológico. Ou seja, é uma mistura do critério biológico com o critério psicológico. Esse critério exige requisitos para que o sujeito seja considerado inimputável. Quais são esses requisitos? Primeiramente, o requisito causal. É necessária a existência de uma causa legal. Qual é a causa legal, professor? Pode ser alcoolismo. Pode ser dependência química. Pode ser uma pessoa que tem uma doença mental. Um desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Pode ser um silvículo anual, não aculturado, pode ser um oligofrênico, um imbecil, um idiota. Nesse caso, eu tenho o requisito causal. Primeiro, eu vejo a causa. Está gerando a inimputabilidade. Segundo, o requisito cronológico. A causa deve atuar ao tempo da ação e opção. Ele atuou. Normalmente, ele estava com incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Mas, naquele dia, ele tinha acesso de lucidez. E, naquele dia, ele estava plenamente consciente do que ele estava fazendo. O tanto que eu vou perguntar é se, no momento da ação ou missão, no momento em que ele cogitou, se preparou, executou e consumou o crime, ele tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se ele tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ele não era inimputável. Cronologicamente, uma hora em que o fato ocorreu, ele era inimputável porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha condições de entender e querer. Portanto, ele não é inimputável. Requisito consequencial. Deve ter havido perda total da capacidade de entender ou capacidade de querer no momento da prática do crime. Como eu disse para vocês, se ele, ao tempo da ação ou missão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele é inimputável. Se ele, ao tempo da ação ou missão, ele era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele vai ser semimputável. E aí nós vamos ver que ele pode ter uma redução da pena ou pode ser imposto aí uma medida de segurança. E se ele, ao tempo da ação ou missão, era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato, aí ele vai ser imputável. Porque ele tinha condições de entender e de querer. Então, recapitulando. Primeiro, nós olhamos o requisito causal. Ele é alcoólico. Muito bem. Ao tempo, aí eu olho o requisito cronológico. Ao tempo da ação ou missão, ele era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Aí, consequencial. Se ele era inteiramente capaz de entender e de querer imputável. Se ele não era, era totalmente incapaz de entender e imputável. Se ele era parcialmente capaz de entender, ser imputável. Veja o que não é assim tão simples. Primeiro, eu tenho que ter alguma causa legal. Seja ela dependência química, seja ela alcoolismo, seja ela deficiência mental. Professor, qual é a única causa que eu posso dizer que não existe outra presunção encontrada? É o caso do menor de 18 anos. Aqui nós temos uma exceção ao critério biopsicológico. Também é utilizado o critério biopsicológico para os menores de 18 anos. Esse critério só se importa com as causas, ou se importando com as consequências. No caso de menor de 18 anos, existe uma presunção legal, independente da causa, independente do fato de ele ser menor, constatado ou não o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a lei presume que ele tem desenvolvimento mental retardado, incompleto. Não ainda adquiriu a plenitude do desenvolvimento mental. Portanto, menor como uma exceção. Professor, mas existe o projeto de lei que, quando o menor praticar crime hediondo, ele será responsabilizado na forma da lei. E aí eu incluo o homicídio qualificado, o latrocínio, a situação de diante sequestro, o estupro, o atentado violento ao putô, o genocídio, o tráfico de drogas que é assemelhado, o terrorismo que é assemelhado, a tortura que é assemelhada. Meus amigos, existe uma tendência hoje, devido ao aumento da criminalidade, de se estender à culpabilidade para os menores de 18 anos. No caso do projeto que está sendo apresentado pelo senador Demóstris Torres, que é ex-procurador-geral do Ministério Público de Goiás, e eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, o senador deseja que os menores de 18 anos, maiores de 16, menores de 18, que tenham praticado crimes gravíssimos, sejam responsabilizados na forma da lei. Veja, nossa opinião é que não é, veja bem, não é punindo menores de 18, maiores de 16, impondo a ele penas mais severas, tirando ele da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos resolver o problema da criminalidade. Se vocês forem analisar, existe uma pequena parcela da população de menores de 18 anos que praticam crimes, ou melhor, atos infracionais. Mas o problema da criminalidade no Brasil está relacionado com a impunidade e fundamentalmente com a ausência do Estado, que é onde o Estado se faz presente, leva escola, leva educação, leva saúde pública, ele se fazer presente, diminui a violência. Bom, essa é a nossa opinião. Mas vamos ver como é que vai ficar esse projeto. E parece que o governo federal é contra, mas vamos ver, vamos aguardar o andar da carruagem. Bom, então no caso dos menores de 18 anos, a presunção é absoluta, que nós temos uma exceção à regra. Todos os demais, a presunção é relativa, que eu vou verificar se, no caso concreto, se a pessoa teve condições de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Embriaguez. Bom, a embriaguez não é só a decorrente de álcool, hein? A embriaguez que nós falamos aqui, ela pode ser decorrente de qualquer outra droga. E aqui eu incluo maconha, cocaína, crack, LSD, ácido de sérgio e etc. Crack, etc. Então, a embriaguez, ela é capaz de gerar a exclusão da culpabilidade do agente. Mas atenção, não é qualquer embriaguez. Nós temos que ter uma embriaguez que, além de ter sido gerada, como o caso for fruto, torna o agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, vamos ver agora as embriaguez, as formas de embriaguez para que você, então, aprenda as espécies de embriaguez para saber qual delas é que vai gerar a exclusão da culpabilidade. Então, vamos lá. Nós temos a embriaguez não acidental, nós temos a embriaguez acidental, nós temos a embriaguez patológica e nós temos a embriaguez preordenada. Mas, professor Franklin, o senhor não vai explicar cada uma dela? Calma! Vamos explicar agora cada uma dessas espécies de embriaguez. Começando com a embriaguez não acidental. O nome já diz não é acidental, não provém de um acidente. É aquela que não decorre de acidente, ou a gente ingere voluntariamente a droga. Ela pode ser dolosa ou pode ser culposa. Dolosa é quando ele voluntariamente, com consciência do fato, com vontade de produzir o resultado. Qual é a vontade que ele tem? Na hora que ele começa a beber, ele sabe que ele vai ficar embriagado. Ele está bebendo consciente que ele vai tomar uma, duas, três, quatro, cinco copos e depois ele vai ficar embriagado. Já na culposa, o agente ingere doses excessivas da droga e se embriaga por imprudência. Ele foi imprudente, ele começou a beber, se deixou levar. Às vezes tem aquele vinho doce e vai tomando, vai tomando, vai tomando. O Alexander que aí daqui a pouco ele está lá prostrado, está na fase já do macaco, ele começa a ficar excitado. Vocês sabem que a embriaguez tem três fases. Fase do macaco, que o cidadão toma, começa a ficar excitado, saltitante. Nós temos a fase do leão, que é aquela fase que ele já tomou umas boas doses, mas o alto já está fazendo efeito no hipotálamo dele. E ele se torna o ser todo poderoso. Tudo é o melhor? Tudo é o mais corajoso? Tudo é o que? Ele tem mais força, ele tem mais poder. Ele tem mais dinheiro também. E finalmente nós temos a fase do porco, da embriaguez, que é a fase comatosa, em que ele já começa a cair, desmaiar, etc. Vomitar, etc. Bom, então nós vimos aqui que a embriaguez não acidental é aquela em que ela não é proveniente de acidente, ela é voluntária.